Foi realizada na manhã desta terça-feira, dia 14 de junho, a solenidade de passagem de comando do 19º Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras. O Tenente-Coronel Miguel, que esteve à frente da instituição por um ano e quatro meses, foi substituído pelo Tenente-Coronel Aguiar Lima, que recebeu a missão do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão. A troca de comandantes aconteceu no auditório da Faculdade de Educação São Francisco e contou com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, do Comandante de Policiamento do Interior, de outros militares, além de várias autoridades políticas e eclesiásticas. O que dizer desse um ano e sete meses que ficou no comando aqui do 19º Batalhão? A palavra é gratidão, né? A vida é a si mesmo, cíclica. Deus não fecha uma porta para que não deixe pelo menos uma janela aberta. Então a gente sai aqui com a cabeça erguida, acima de tudo, com o sentimento do dever cumprido e acima de tudo, com o peito lavado, de orgulho, por sairmos, não como bajulador ou subservientes, mas como alguém que cumpriu a risca o papel que o oficial da Polícia Militar que comanda uma unidade deve fazer. Do seu ponto de vista, o senhor acha que faltou alguma coisa no comando do 19º? Olha, o que a gente espera é que o que faltou seja suprido, que o Tenente Coronel Aguiar possa lograr êxito no seu comandamento e possa fazer muito mais, trazendo mais tranquilidade e segurança para os munícipes da nossa amada região do Médio Mearim. As mudanças são técnicas no sentido de nós podermos dar condições a todos os nossos oficiais e exercer a função de comando, porque o oficial, desde quando sai da academia, é um ciclo de processo que ele vai se construindo para que ele possa chegar ao último posto da instituição, que é o comando-geral da Briosa Polícia Militar do Estado do Maranhão. É isso que nós estamos proporcionando a todos os nossos oficiais, para que realmente possa exercer a atividade de comando. Não quer dizer que o nosso Tenente Coronel Miguel, que está saindo, não fez um bom trabalho. Fez. No entanto, ele já está quase dois anos à frente da unidade. Nós vamos dar oportunidade a outro jovem oficial, que foi recentemente promovido ao posto de Tenente Coronel, para comandar essa cidade e região, uma cidade importantíssima para o Estado do Maranhão, e que tenham certeza que esse gás novo, o Tenente Coronel que está assumindo o Aguiar, vai desempenhar um bom serviço, dando continuidade a um bom serviço que já foi feito pelo Coronel Miguel. O que a população de Pedreiras e do Médio Mearim pode esperar do Tenente Coronel Aguiar? Olha, a gente pode, com certeza, ter a manutenção da ordem pública, a gente vai verificar quais são os problemas que a cidade, que o Médio Mearim enfrenta, para a gente tentar contornar. Eu sei que é impossível a gente ir no 100%, mas a gente vai tentar andar bem pertinho disso. Essa é apenas a sua segunda administração como comandante. É uma responsabilidade maior assumir um batalhão? Olha, eu tive uma experiência muito grande, com grandes oficiais. Eu fui subcomandante de várias unidades, aprendi muito, substituí comandantes, quanto necessário. E com essa experiência que eu tenho de 28 anos de serviço, eu espero dar conta do recado. É um momento muito importante para a nossa cidade, né? E o Tenente Coronel Miguel deixa aqui o nosso comando, mas eu tenho certeza que ele está deixando com um sentimento de dever cumprido, da qual a gente agradece todo o trabalho desenvolvido por ele, frente aqui do nosso comando da Polícia Militar. E também desejar boas-vindas ao Tenente Coronel Aguiar, que Deus abençoe o trabalho dele, que ele desenvolva realmente um excelente trabalho na nossa cidade. dizer que a gente continua parceiro da Polícia Militar, porque a gente acredita que essa parceria traz muitos benefícios para a nossa sociedade, principalmente, claro, no quesito segurança. Como é que você analisa essa troca de comando? Olha, da mesma forma que foi para o Miguel chegar, tudo acontece, essas trocas de comando, as questões políticas, né? Eu ainda era prefeito, o Trisdela do Vale, quando foi trocado o comandante Ricardo, que mandaram o Miguel. O Miguel desempenhou o seu trabalho, um ano e sete meses, desempenhando o trabalho voltado à sociedade, da sua maneira, sem muito recluso, mas dando, mostrando o trabalho. A polícia prende gente demais, o negócio é que as leis soltam os vagabundos, a realidade é essa. Não tem político nenhum no mundo que dê jeito, não tem do jeito que está, e a polícia não dá jeito, não. Porque a polícia prende manhã, a justiça solta de tarde. Aí, a situação que a gente está vendo é essa. Nós, cidadãos de bem, estamos presos dentro de casa, e os malandres soltos no meio da rua. A polícia faz seu trabalho, um monte de policial novo, com garra, mas um policial não pode fazer, é tudo uma coisa, é a lei, é não sei o quê, não sei o quê. O pai de família fizer uma coisa, bota a cara, prende um bandido, um vagabundo, um matador de gente assaltante, não, não bota a cara, não pode mostrar. Assim, é complicado. Então, acho que a polícia militar faz seu papel, o tenente coronel Miguel fez seu papel como comandante, um bom papel aqui para a nossa cidade, e agora recebemos o tenente coronel Aguiar, que vai desenvolver esse trabalho também, e que tome de conta, juntamente com o apoio, junto com a polícia civil, faça esse trabalho, para dar segurança ao povo de Pedreiros, ao povo de Tristela do Vale, e toda a regional que compete ao Médio Mearim.